Fala galera nerd, eu sei que eu tava distante de produzir conteúdo aqui Eu sei que eu passei um tempo sem produzir, mas agora estou de volta com força total Antes de tudo, eu quero saber de vocês O que é que você faria se encontrasse o Death Note? E depois aparecesse o Ryuki, você daria o grito do Light americano? Ou B, você faria como Light japonês? Não estou驚indo, Ryuki Comenta aí o que é que você faria se visse o Ryuki E eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado E se prepara, pega papel e caneta, só não, coloca meu nome no Death Note E se prepara que vai vir crítica sem spoiler da live action que a Netflix trouxe pra gente do Death Note Roda a vinheta meu querido Padoano Amado por alguns, odiado por outros A Netflix acertou ou errou na realização desse live action As críticas pra ele não foram das melhores Mas vou logo adiantando que ela lhe serviu pra dar aquele gostinho de rever o anime Pra quem já tem assistido E pra quem nunca tenha visto o anime Deu aquele gostinho de conhecer o anime Então ele abriu a vontade de reviver E de rever E de ver Pra quem não tenha visto ainda O anime Ter buscado mais coisas do Death Note Mas vamos ao que interessa A narrativa que os personagens tem São totalmente diferentes Sabemos que eles americanizaram Totalmente o live action Se pegamos ao pé da letra O personagem light japonês Tem uma forma de criação diferente Um garoto que vive pra estudar Totalmente centrado Calculista E frio E isso tudo deve-se aos pais Que moram com ele Já o light americano Mais parece um aluno Da continuação dos 13 puquês Misturado com uma alhação Eles pegaram e modificaram Totalmente a forma de agir De pensar Deixando ele totalmente diferente Sem conexão Um com o outro Da animação japonesa Pro live action Pegaram e modificaram Totalmente a forma de agir E de pensar dele Deixando ele um virjão Que no primeiro Oi Já pensa em peitos E já conta pra menina Que tem um caderno Que pode matar pessoas Ai meu Deus Arranca a minha cabeça Sim A minha do anime Está totalmente diferente No live action Quem deveria ser A cabeça calculista E pensante No live action É a minha A psicopata Que quer matar todo mundo E o virjão É que só quer saber de peitos Que é o light Pra mim é essa descrição Totalmente Que colocaram ele Tentaram colocar humor Nesse live action E erraram tudo Por isso mesmo Que você deve pensar Ainda Tem como ficar pior Sim O L É um personagem Totalmente diferente Do que já estamos Acostumados No anime Ele não tem medo de nada Surpreendendo Com aquela mente maravilhosa E sempre um passo A frente do live Não vimos isso No filme Não Não vimos isso No filme Não O L É totalmente Diferente Tem uns trejetos Ou outros Iguais Mas ele é Totalmente diferente Tem algumas cenas No roteiro Que parecem ser Iguais A do anime Mas o L Não descobre nada Não revela nada Não mostra nada Parece mais aqueles caras Do CSI Que olha um pneu E já sabe a resposta Esse carro foi Passou aqui Há 5 segundos Quatro pessoas Num pneu Dentro do carro Porque ele é Da marca tal A gasolina é tal Ele pagou 4,20 Porque a gasolina Tá cara no Brasil E descobriu o Brasil O L E ele não tem Aquela Um passo a frente De dar deixas Pro Light Se incriminar De descobrir E nada Não tem Não tem Ele é Um cara Que tá lá Como um personagem Que tem que ter Se não tivesse Não seria de nada Porque a trama toda Se envolve Entre o Light E a Mia O casal romântico Da malhação E ainda tem uma parte Que dá uma louca No L Que não sei o que fizeram Tentaram fazer um filme De um outro Até uma cena No Light Correndo Parece Ele tá todo cagado O Ryuk Parece que seria Muito bom Mas também Trocar totalmente Sua personalidade No livro Tem uma regra Todo nome Que colocar Vai ter que morrer E lá tem o nome Do Ryuk E depois tem outra cena Que ele fala Conseguiram colocar duas Ou foi três letras No nome dele Então como Porra Caralho De asa Desapareceu O nome dele No livro O roteiro Tá vendo Isso já é outra Quebra de roteiro Como conseguiram Colocar E fora O Ryuk Tá totalmente Manipulador O Ryuk Ele tá lá No anime Para conversar Deixar mais gostoso De se ver E tentaram mudar Tanto Deixar tão Hollywoodiano Que acabaram Se perdendo Como eu já falei Em outras vezes E vou repetir Novamente Quer fazer um live Não inventa Roda Poxa Pega do jeito Que está E usa Acabou-se Vocês Vocês Tinham Nota Exemplar Todo mundo Vai adorar Todo mundo Vai aplaudir Vai amar Mas não Eles querem mudar Totalmente Sua personalidade Colocar um light Vijão Um L Viciado Em doce Descontrolado Um Ryuk Sarcástico E mandem O manipulador Depois viram Estavam errados E vamos colocar Culpa em outras pessoas Que não vou falar Que tem spoiler E que vai ter o segundo Que não Isso é só Um começo Não 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 Acertaram Não é legal O que eu tenho que falar O filme Não é legal Esse live action Mas Para quem não conhece Nada Nada Nunca escutou Falar de Death Note Ele é maravilhoso Para quem acompanha O mangá Quem acompanha O anime Para quem acompanha Tudo Ele não é bom Mas para quem Nunca viu Falar Quer conhecer Ele é bom Mas para quem Acompanha Já leu Já viu o anime Já leu o mangá Ele não presta Porque Death Note Tem milhares De fãs Apaixonados Pelo quanto Essas pessoas Não gostaram Outras pessoas Que não viram Nada Gostaram Não agradou A gregos Nem a troianos Agradou um pouco A um Agradou um pouco A outro Ficou gostoso De se ver Na tela Ficou Mas Poderia ser melhor O roteiro Tem muitas pedras Soltas Ele começa A pegar Uma trama legal E depois escorrega E cai Sem perceber E no meio Tenta voltar Ah Errei Volta Não Ele não consegue Consertar O erro Que fez E A forma Que colocaram Alguns acontecimentos E mortes São belas De se ver Faz você lembrar Do filme Em promunição Com algumas Cabeças Estouradas E corpos Também E isso Foi um ponto positivo Outro ponto positivo Também São as cenas Do Kira Foi diferente De ver E as cenas Foram trabalhadas Muito bem E as posições Das câmeras Os ângulos As transposições As transições De cenas Ficaram muito Bem legais E a cor Que foi colocada O tom de cor Que foi colocado Nesse filme Ficou muito lindo Parabéns Acertaram Muito bem O jogo de iluminação De vida No fundo Que tem Na filmagem Ficou muito legal A trilha sonora Tem cenas Que ficam soltas Tem horas Que ela casa Um pouco Com a cena Mas O que chama atenção É por algumas Músicas clássicas Como Take My Breakaway E consegue Deixar você Envolvente Com a tonalidade Do filme Que o diretor Trouxe Isso A trilha É repetindo Sucessos De botar Uma musiquinha Antiga Que faça você Ter uma nostalgia Também É um ponto Positivo Que todo mundo Tá acertando O filme Tem suas falhas Principalmente Na mudança De personalidade Dos personagens E na modificação De muitas coisas Importantes Mas Se você nunca Assistiu Nada Ou leu Nada Do Dreadf Note Vale a pena Sim assistir Porque ele vai Dar vontade De assistir Outras coisas Dele E quem fazia Tempo Que viu Rever Vai dar vontade De rever Tudo depois de ver A minha nota Pra ele É de 5.6 Tatuagens Ele é um filme Mediano mesmo E não vai passar Disto Ele é um filme Que vai passar Na sessão da tarde Qualquer momento Desse Você vai Ah vou assistir Porque eu não estou fazendo nada Mas é um filme Que dá pra você assistir Dá pra você degustar E depois de degustar ele Vai assistir os animes Vai ler os mangás Que você vai amar Death Note E esquecer Que existe esse live Espero que vocês tenham gostado Dessa crítica Comenta aí o que achou E agora estamos Com força total Nas produções de vídeo E nas produções De conteúdo no site Fiquem ligados E não deixem De se inscrever E ativar o sino Pra receber notificações E de seguir a gente Nas redes sociais E que a força esteja com vocês Galera Nerd Fui Valeu Até mais Tchau